O Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá Até sem palavras Ele vai te esconder Pois Ele entende quando você quer chorar Sabe de tudo mesmo antes de falar Ele conhece Deus sobre o amor Sabe perfeitamente onde Ele está Por isso eu sei Que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá Até sem palavras Ele vai te escolher Pois Ele entende quando você quer chorar Sabe de tudo mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer, o teu amor Sabe perfeitamente onde ela está Por isso eu sei, mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá Até sem palavras Ele vai te escolher Pois Ele entende quando você quer chorar Sabe de tudo mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer, o teu amor Sabe perfeitamente onde ela está Por isso eu sei, mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá 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 O Senhor te ouvirá